Olá amiguinhos, estou aqui para mostrar o resultado do sorteio de intro 3D que eu fiz quando atingi os 100 inscritos. Demorei. Sim porque o cinema 4D estava bugado, por isso demorei para postar. Então vamos para o sorteio e boa sorte. Se inscreva no canal. 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 Música I feel like this is long overdue You know me and I've known you too